Leozinho, o seu piloto não é muito a conversar conosco, cabe a você ser o porta-voz dessa equipe. Nós estamos costumeiramente, a gente entrevista sempre os pilotos, né? E nesse caso, especialmente você, que é o navegador, vai ser o representante. Queria que você falasse um pouquinho dessa história de Morredos aí pra vocês, como é que foi essa experiência? Ele fala pouco e eu falo muito, se deixar. Não, foi assim, demais. A organização tá de parabéns, uma prova nível top. Pô, a gente competiu contra os pilotos que corriam aqui quando eu nasci. Então, ver assim a felicidade deles em poder subir a Graciosa, em fazer essas especiais, foi muito legal. E pra nós também, primeiro rally no asfalto, especiais grandes, como foi Dura Novidade, foi muito, muito bacana. Muito bacana. Hoje choveu, também andar no asfalto com chuva, no começo muita tensão, mas depois a gente conseguiu encaixar as boas voltas. Então, foi muito legal mesmo. Valeu a pena ter vindo. Aquele recado de sempre que você não pode deixar de fazer. Aproveitar. Aqui então, que a mãe não veio, mas ficou em casa torcendo, mãe, um beijo pra você, hein?